As receitas dos monumentos, museus e palácios subiram 60% no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado, atingindo quase 6 milhões de euros, com os estrangeiros a representar dois terços dos visitantes, segundo números oficiais. Só entre janeiro e junho foram mais de 1,8 milhões de visitantes, que renderam 5,7 milhões de euros, mais 2 milhões do que no mesmo período do ano passado. Duas em cada três entradas não falavam português e a tendência é de crescimento. O potencial de crescimento do turismo cultural é muito grande, não só pela componente artística, mas neste caso, que estamos a falar da Direção-Geral do Património Cultural, é evidente que a marca Portugal também é associada a uma carga histórica bastante prena e isso, conjugado com essa busca desse perfil do turista com interesses culturais, só nos faz ser otimistas em termos de crescimento de públicos. Portugal já não é procurado apenas pelo sol e pelas praias, mas também pelo património e pelas singularidades culturais. Isso deve-se aos fluxos turísticos que Portugal está a receber, mas também a todo um trabalho de dedicação de várias entidades, não só da Direção-Geral do Património Cultural, mas também de autarquias e universidades que cada vez mais estão a cuidar do seu património. Portanto, digamos que felizmente Portugal também tem sabido posicionar para receber o turista com o perfil de interesse cultural. O Fado ganhou um impacto muito grande, todas as rotas das catedrais também foram publicitadas internacionalmente. É um país inteiro a zelar, não só pelo seu património, mas a promovê-lo internacionalmente. A melhoria nas condições de recepção dos visitantes, assim como nos serviços de apoio, como a restauração, são alguns dos fatores que atraem cada vez mais público estrangeiro. Não necessariamente para os museus, mas a cultura portuguesa é muito interessante, o país, os habitantes, como eles vivem, como eles fazem o art hoje. Nós somos turistas, a cultura nos interessa. Nós somos visiteiros, nós visites. E nós somos curiosos. Nós visitamos aqui o Goebelkian, uma boa exposição, uma boa exposição. A Direção-Geral do Património defende que é preciso produzir conteúdos com os quais as pessoas se revejam à medida dos diversos públicos. E claro, publicitar a cultura portuguesa, objetivo do protocolo recentemente assinado com a empresa Google sobre digitalização fotográfica de monumentos, palácios e museus.